Na merda, na merda, na merda Cara, eu sou um merda, eu me mudo Na merda, na merda Cara, eu sou um merda, eu me mudo Na merda, na merda Todo mundo realizando instituições Todo mundo se tendo suas coisas E eu na merda Na merda, na merda, na merda Pelo Deus, o que foi que eu fiz com a vida, Jesus? Eu tô chorando, 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 chorando Será que eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não É daqui pra pior Cara, eu sou um merda, eu me mudo Na merda, na merda Cara, eu sou um merda, eu me mudo Na merda, na merda Todo mundo realizando instituições Todo mundo se tendo suas coisas E eu na merda Na merda, na merda, na merda Cara, eu sou um merda, eu me mudo Na merda, na merda Cara, eu sou um merda, eu me mudo Na merda, na merda Todo mundo realizando instituições Todo mundo, você tem suas coisas